Os democratas controlam agora a Câmara dos Representantes, com 230 assentos dos 435 deste órgão do Congresso norte-americano. Os republicanos perderam 33 lugares, tendo agora apenas 205. Mas os republicanos continuam a dominar o Senado com 53 lugares, num total de 100. Os democratas perderam 4 lugares, ficando com 43.